Aqui velho, eu sei lá mano, eu acho que, tá ligado? Que isso mané? Toma uma esmolinha pra você, e pra ajudar o neném quero que você se foda e TMJ chá TCG Vai tomar no cu, seu filho da puta! Contexto da França, aqui caralho, porra Me escuta, me escuta, Laura, tá com a roupa da França? Quem que tá no carro preto? Saiu dois deles, uma velha lá? Qual? O carro amarelo? Vem, vem, vem! Não, não! Em cima, em cima! O que tá acontecendo aqui? Tô entendendo Vamos render, vamos render! Aquela loira, tá ligado? Que falou pra Majora... E aí o Brasil! Você tá ligado aqui que é, né? Que eu tô falando não Alô? Mataram o Sidok e o Kroos na praça. Ah! Eu pulei? O carro amarelo. Sobe a rua aqui na esquerda. Qual? O carro amarelo? O carro amarelo ou o carro amarelo? Sobe a rua aqui na esquerda. Sobe aqui. Esse carro aqui? Aham, vem, vem, vem. Não, não, em cima, em cima. Vamos render, vamos render. Aquela loira, tá ligado? Alô? Estão passando banheira lá. Tá ligado. Pelo gosto de banheira. Minha neta velha. Campeonato velho? Vamos render, vamos render ela. Onde está? Onde está? Estamos passando no vermelho agora. Passando na praça. Chegando. Chegando. Que que deu? Praça é sentido cassino. Tô raiva aí, mano. Rendei, levou a portuguai ou quebrajando? Passando a cidade antiga, abandonada, subindo raiva. É certeza que é ela? É certeza que é ela? É aquela loira. É a hora que você tem isso. Vamos render então. Vamos render então. Só range. O carro dela não pega. O carro dela não pega. Só range. Aplica o pitch e range, mano. Ou dá voz. Ou dá voz primeiro. Dá voz primeiro. Highway, highway, highway. Mataram o Kroos e o Sudoka na praça e viram que era os Rosa e sequestraram. Que isso, mané? Aê. Aê. Encoste aí, Zika. Encoste aí, Zika. Encoste aí, encoste aí. Encoste aí, encoste aí, encoste aí. Encoste aí. Desce do carro, dona. Se andar vai morrer, se andar vai morrer. Se andar vai morrer. Encoste. A loira, só a loira. Desce do carro, loira. Desce do carro, loira. Ela mesmo, ela mesmo. Vai, vai, vai. Ela tá manzando a cabeça aí, moça. Mano, o cara não tem nada a ver, não. Esse cara não tem nada a ver, não. Esse cara não tem nada a ver, não. Pega só ela, pega só ela, pega só ela. Só ela, só ela, só ela, pega só ela Olha o Gemma ali, olha o Gemma ali, vai Mano Tem o Gemma não Dona, dona, mano, entra no carro dele Entra no carro dele, entra no carro dele Entra no carro dele, entra no carro dele Aqui, Lenon, caralho, entra aqui no carro dele, porra É pra fazer o que, é pra fazer o que? Você fica com a mão levantada, dona, vai no P2 Vai no P2, mano, pega o rádio, os bagulho dela e já era Ela, ela, vai no P2, vai, caralho Tu fica aí, porra Na porra do mano, esse carro velho logo, vai, no carro velho, vai, caralho Não, tu rola, tu rola Fora Vai, vai, vai indo lá, ó Fora Eu gosto de ver alguém no morro Isso, só no morro lá Rádio, pelo lá Ah, não, tá real, passa só o rádio Acho que tu não vai Caralho Qual é a purga? Caralho, que pica do caralho, mané casa abandonada lá, mano casa abandonada lá, mano farol, farolzão, farolzão empatou o Dark do Mineiro Mineiro tava no Dark ali? não viu não Mineiro tava ali no Dark? Dark o que, cara? você andar vai morrer, você andar vai morrer você andar vai morrer encosta tava no Dark não, cara tá maluco casa abandonada lá, mano casa abandonada lá, mano ela é filha do Mineiro farol, farolzão, farolzão cara, vocês que falaram que ela tava no Dark, porra seus tarados do caralho sou eu não, porra não sabia que ela era filha dele não, porra caralho, olha esses caras, mano vai tomar no cu o que que tava com ela ali, mano? de vermelho não sei, mas é o pai dela mano, o carro, mano a polícia tá ligada a polícia tá ciente de nós eu vou fazer a volta vamos lá pra casa abandonada vamos lá que a gente vai fazer a volta relaxa casa abandonada porra aqui isso aí olha o carro que o Mineiro usa tá com o Bel aí estava no roleplay há 10 minutos atrás off-live já sei de tudo o que sei de tudo o que, cara? o que que eu sei de tudo, cara? eu nem vi isso aqui não, cara é... não, só uma faca não tem nada só espreito o celular então, mano tem que explicar a situação pra ela, tá ligado? a gente tirar a roupa da França, mano ajoelha aí frente pra nós eu tô com roupa da França agora pode falar não, também tô com roupa da França não, olha isso eles quebraram o Sidoc e o Cross, né? eles sabem o que é nosso ajoelha aí eu não vou ajoelhar, eu falei pode falar não, tu vai ajoelhar porque eu tô mandando não, eu não vou ajoelhar, moço tô falando tem certeza? você não vai ajoelhar? tem certeza que tu não vai ajoelhar? cara, eu não vou ajoelhar não sei nem porque eu fui pegar tu vai saber, então ajoelha porque eu tô mandando vai saber agora não, mas então eu preciso ajoelhar? porque eu tô mandando precisa porque eu tô mandando ajoelha bora, bora, ajoelha bora, bora, minha filha não vai ajoelhar não irmão, você vai saber ajoelha 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 minha filha ajoelha ajoelha tá, o que tá acontecendo? dois irmãos meus e dois irmãos meus tava lá no alta fome pessoal da sua, mano do seu ai, caralho mano, esses mulheres eles tiveram tanta paciência ainda, velho ai, meu Deus nossa senhora não sei como o galego tá mudado, mano o galego tá mudado demais o galego, porra, tá mano, o galego de antigamente ele puta que pariu galego galego, porra puta que pariu, mano mano, sério isso aqui eu já fuzilava gastava o pente todo ainda tomou tiro no braço mano, minha filha muda-se vai gelar não eu tô tentando entender irmão, você vai saber ajoelha ajoelha minha filha minha filha ajoelha ajoelha você nem conheceu ele antigamente já vi vários queridos já tá, o que tá acontecendo? dois irmãos meus e dois irmãos meus tava lá no alta fome pessoal da sua mano, do seu povo aí mano, da sua pova aí desse grupinho aí esquisito grudaram eles no soco nós ia render os bagulhos pegamos imitar as paradas fomos pra picha render sim nesse meio acontecido os moleque tava na praça vocês pessoal de vocês grudou os caras na praça algemou e matou na praça na praça nem, mano nem levou pro lugar só algemou e matou tá entendendo? tô nós foi atrás de vocês tamo aí, mano maior cota atrás de vocês fomos pra picha denunciaram a gente tá ligado? o meu GTR ali aquele carro é meu o único que tem aí, mano que tem aquela cor na cidade denunciaram o meu GTR veio o papo de, mano 50 polícias atrás de mim dei fuga no bagulho entendeu? tá mano, e achamos você tá ligado? não, mano não tava só você do grupo de vocês lá na Bênis nós pegamos você, mano na fita sabe o que você vai fazer agora? você não vai, mano você já entendeu agora tu vai ajoelhar eu só eu não tô nem no rádio pra ver isso e aí? e aí? os moleques também não, minha amiga toma aí, seu pobre do caralho compra um lanche com essa dinheiro porque comer rato no almoço e na janta deve ser foda pobrinho odeio pobretas igual você pobre e imundo mod pra ele? o cara falou que odeia o desumilde do caralho isso aqui é mod pra ele ainda? vai tomar no cu só tem milionário nessa porra aqui no chat não, não tem a ver você vai entrar no rádio tá seu pai tá lá vai sair vivo no bagulho é isso nós nem escolhemos seu pai nem nada então ajoelha no bagulho eu vou chamar o Jack ajoelha Jack não, mano eu quero falar com o Jack não ajoelha no bagulho, dona ajoelha no bagulho o caralho ajoelha no bagulho que eu tô mandando tu quer morrer, Doninha dona, dona não existe mata logo que agonia cala a boca cala a boca tu cala a boca porque tu manda tu cala a boca deixa eu falar cala a boca tu vai ajoelhar porque eu tô mandando ajoelha que eu tô mandando você falou que pra me explicar o bagulho eu expliquei dona, ajoelha cala a boca não tem não tem de fita não ajoelha no bagulho irmão, eu vou você vai entrar na rádio ajoelha tá bom, não vou então demorou entra na rádio entra na rádio entra na rádio aí que vocês estão aí vai mano, caralho não fala nada tu não vai falar nada tu só vai falar o que eu mandar pra você falar você tá me citando caralho, que isso que branca é essa caralho, que branca tá na rádio vai falar assim com essas palavras eu vou até mano, aqui pra você fala assim fui sequestrada pela França desse mesmo jeito com essas palavras continuar é só isso fui sequestrada pela França porque vocês mataram duas pessoas na praça ó, caralho fez o Geras hein, mano fez o Geras hein fez o Geras hein ó, o Geras ah, entendi pô, entendi então, porra o Galegui mudou agora agora é tipo assim tá mais com o Geras agora, tá ligado? caralho brabo, hein brabo, brabo tipo assim pra Geras pra Geras pra possível uma guerra entendeu maneiro maneiro aulas aulas deu aulas não só pra mim como pra todas as pessoas de RP isso é aulas entendeu e eu vou morrer com essas palavras bora caralho vai sair mesmo pode falar salve ó, fui sequestrada pela França porque vocês mataram dois deles eu vou morrer e é isso eu amo vocês é o Galego porra botou pra fuder botou pra fuder água joga foda essa carro botou pra fuder irmão eu amo vocês é o caralho caralho é isso tropa do mantê tá na pista eita porra bota o porque daí via é isso surfa o caralho vai tomando cara vai chamar de surfista o que é isso melhores momentos do Maykud vai mano